Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini, hoje é quarta-feira, 7 de agosto. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço pra você. Confira os destaques desta edição. Câmara dos Deputados aprova texto-base da reforma da Previdência por 370 votos a 124. Festival vai servir 6 toneladas de tambaqui na esplanada dos ministérios para incentivar o consumo de pescado. E veja também, Lei Maria da Penha completa 13 anos e a coragem para denunciar a violência contra a mulher tem aumentado. Só no ano passado foram 92 mil denúncias. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Numa sessão que entrou pela madrugada, a Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a reforma da Previdência. Agora faltam os destaques. Vamos conversar então com o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia pra você. Será que dá pra encerrar esse assunto ainda hoje e enviar o texto, esse texto, pro Senado ainda essa semana? Olá, bom dia Carla, bom dia a todos. Olha, pelo menos essa é a intenção do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que chegou agora há pouco aqui ao Congresso. Ele disse que quer votar ainda hoje, encerrar ainda hoje a votação de todos esses destaques e por isso convocou a sessão plenária para as 11 horas da manhã. Agora, ontem o texto base foi aprovado, já pela madrugada, com 370 votos favoráveis e 124 contrários. Agora, voltando aos destaques, ao todo são oito os que serão analisados nesta quarta-feira. E são destaques supressivos, ou seja, são propostas para retirar trechos do texto base aprovado no primeiro turno. Um deles é o que trata da pensão por morte. A oposição critica essa regra e diz que vai permitir pagamentos de pensão abaixo do salário mínimo. Já os deputados que são favoráveis à reforma dizem que isso não será problema, já que o próprio governo se adiantou e ontem publicou uma portaria que garante o pagamento desse teto para a pensão das viúvas. Agora, com a votação em segundo turno, o texto da reforma da Previdência encerra sua tramitação aqui na Câmara. Após isso, ele seguirá para o Senado, onde será analisado primeiro na Comissão de Constituição e Justiça e depois será votado em dois turnos também no plenário já do Senado. Carla, é com você. Obrigada, Glauco, pelas suas informações. Reuniões, eventos e café da manhã na agenda de hoje do presidente Jair Bolsonaro. Quem conta tudo para a gente é a Luciana Colares de Holanda. Ela está no Palácio Planalto. Bom dia, Luciana. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Logo cedo, o presidente Jair Bolsonaro recebeu no Palácio do Alvorada, a residência oficial, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para um café da manhã. Olha, Renata, certamente eles comemoraram essa aprovação em segundo turno da reforma da Previdência. E, como tem feito em todos os discursos, o presidente Jair Bolsonaro deve ter aproveitado essa oportunidade para agradecer pessoalmente ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pelo esforço à frente de todo esse processo da reforma da tramitação, da reforma da Previdência na Câmara. E nessa conversa, também temas como a reforma tributária e o pacote anticorrupção devem ter feito parte da pauta. À noite, o presidente participa do lançamento da Frente Parlamentar da Tradição e Cultura Gaúcha e dos festejos Farroupilhas de 2019, aqui no Palácio do Planalto. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro esteve em dois eventos em São Paulo com empresários e, à noite, já aqui em Brasília, esteve em um outro evento, o primeiro Festival do Tambaqui, que tem como objetivo aumentar o consumo e a produção nacional de peixes. Vamos ver a reportagem. Mesmo sendo o grande produtor de pescado, o Brasil ainda importa mais de um trilhão de dólares de peixe de outros países. Para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, essa lógica precisa ser invertida. Ao invés de eu criar empregos no Vietnã, criar empregos no Chile com salmão, de criar empregos na Rússia com a Polaca ou criar empregos com a Merluza na Argentina, eu quero que esse produto seja produzido por meus compatriotas brasileiros. Aqui nesse local serão assadas seis toneladas de tambaqui e distribuídas à população em troca de um quilo de alimento não perecível. As churrasqueiras montadas aqui no meio da esplanada dos ministérios marcam o lançamento do Festival do Tambaqui e chamam a atenção para o consumo e a produção de peixe. Quarenta produtores doaram os peixes, que levaram três dias para chegar à Brasília. Em Rondônia, a produção de pescado movimentou cerca de 500 milhões de reais em 2018. São mais de 5 mil piscicultores cadastrados e a cadeia produtiva gera 50 mil empregos diretos. E a intenção é aumentar essa produção. Esperamos daqui por diante, em parceria com o governo do estado, com o governo federal, vislumbrando novos cenários mercadológicos e a quebra de barreiras ambientais para que nós não estejamos discriminados em toda a região amazônica como estamos, possamos trabalhar dentro de uma legalidade, oferecendo este produto, que é o produto diferenciado, com preço acessível a todos os nossos consumidores. Como a gente viu na reportagem, o Festival do Tambaqui continua hoje com esse churrasco de tambaqui aqui na esplanada dos ministérios para 4 mil pessoas. Dá vontade de participar, né Renata? Verdade, Luciana. Obrigada pelas suas informações. E olha, sobre defensivos agrícolas, o Ministério da Agricultura garante que os alimentos produzidos aqui no Brasil são seguros. Só neste ano, o Brasil registrou 262 defensivos agrícolas, mas desse total, apenas 7 são novos. Os outros são classificados como equivalentes ou genéricos, ou seja, são produtos similares aos que já estão no mercado. E apesar do aumento no número de registros no país, a venda desses produtos teve redução nos últimos anos. Segundo a FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, o uso de defensivos por aqui é menor do que em muitos países da Europa. O Brasil aparece na 44ª posição no ranking sobre o emprego desses produtos. Em 2016, o consumo relativo no país foi de 4,31 quilos de defensivos por hectare cultivado. E só para se ter uma ideia, nos Países Baixos, esse número é de 9,38, mais do que o dobro do que é utilizado aqui no Brasil. O Brasil está em conforme com os melhores procedimentos internacionais ao longo desse processo de registro. Além do Ministério da Agricultura, os pedidos de registros são avaliados também pela Anvisa e o Ibama. E por lei, nenhum produto atual pode ser registrado com toxicidade maior do que os existentes no mercado. Eu dou velocidade, coloco produtos novos, coloco produtos com menos toxicidade e tiro os produtos com maior toxicidade. Isso ao longo do tempo. Como eu disse, a gente espera que o padrão toxicológico do Brasil seja reduzido. O Brasil planta apenas em 8% do território nacional. E os alimentos produzidos aqui são exportados para 162 países. O governo reconhece que a contaminação ainda é um problema, que ocorre principalmente na hora da aplicação. Por isso, a meta é dar atenção especial ao produtor. Ele pode ter problemas na saúde por não usar as roupas adequadas, os equipamentos adequados. E é isso que nós vamos fazer. Já estamos, aliás, fazendo com todas as instituições, pedindo que essas informações cheguem através da assistência técnica a esses produtores para que eles tomem cuidado com a saúde própria e não com os alimentos que estão à mesa dos nossos consumidores no Brasil e no mundo. No dia em que a Lei Maria da Penha completa 13 anos, representantes dos três poderes, Executivo, Judiciário e Legislativo, assinaram agora há pouco o Pacto para a Implementação de Políticas Públicas de Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres. A iniciativa prevê melhorar a prestação de serviços e o acolhimento às brasileiras em situação de risco. A medida quer fortalecer a aplicação das leis que protegem essas mulheres. E o Ligue 180, central de atendimento à mulher, divulgou um balanço sobre as denúncias recebidas. Vamos até São Paulo. Ricardo Ferraz traz os detalhes para a gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Eu disse que 180 serviços de utilidade pública oferecido pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos recebeu mais de 46 mil denúncias de violações contra mulheres no primeiro semestre deste ano. O número é 10% maior que no mesmo período do ano passado. Em 2018 foram feitas mais de 92 mil ligações. Uma média de 252 notificações por dia, que incluem ameaças, cárcere privado, tentativas de feminicídio, violência sexual e, principalmente, violência doméstica e familiar. Os números foram divulgados hoje, como você disse, no aniversário de 13 anos da Lei Maria da Penha, que mudou a maneira pela qual a justiça se posiciona nos casos de violência doméstica, agilizando o atendimento e estabelecendo medidas protetivas de acolhimento das vítimas. O Disque 180 funciona 24 horas por dia, nos sete dias da semana. Também existe o aplicativo Proteja Brasil. São dois caminhos para fazer denúncias e encaminhar os casos para as delegacias de defesa da mulher. Além dos meios necessários, é preciso também coragem para fazer denúncias e mudar esse terrível quadro, porque não dá, né, Renata, para a gente conviver com esses números em pleno 2019. Verdade, Ricardo. Muito obrigada pelas suas informações. E, olha, agora um alerta aos pais. O Ministério da Saúde orienta que as crianças que se deslocarem para municípios com surto de sarampo sejam vacinadas. E o Rio de Janeiro é um deles. Vamos, então, até lá falar com a Alessandra Lago. Bom dia, Alessandra. Oi, Renata, bom dia. Pois é, o Ministério da Saúde registrou 907 casos nos últimos 90 dias em 39 municípios dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. São Paulo é o estado com o maior número de casos. Foram 901 registros. Depois vem o Rio de Janeiro com 5 e a Bahia com 1. Por isso, há orientação do Ministério para que as crianças entre 6 meses e 1 ano de idade que forem viajar para estes locais sejam vacinadas contra a doença. A vacina deve ser aplicada até 15 dias antes da viagem. Nesse caso, como é uma dose de emergência, não interfere no calendário de vacinação. Isso é importante. Ou seja, as crianças também devem receber a tríplice viral aos 12 e aos 15 meses. A tríplice protege contra sarampo, rubéola, cachumba e catapora. Nos sete primeiros meses do ano, Renata, foram confirmados em todo o país mais de 600 casos de sarampo e outros 1.700 estão sob análise. Mais informações sobre os casos e os municípios afetados podem ser consultados no site do Ministério da Saúde, que é o endereço saúde.gov.br. Voltamos contigo, Renata. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Estamos no inverno brasileiro. Vamos então ao nosso mapa? Em Manaus, temos pancadas de chuva. Em Salvador, possibilidade de chuva. Em Goiânia, predomínio de sol. Em Belo Horizonte e Porto Alegre, tempo parcialmente nublado. Vamos às temperaturas? Em Aracaju, os termômetros marcam mínima de 22, máxima de 29 graus. Em Brasília, mínima de 16, máxima de 26 e no Rio de Janeiro, mínima de 18, máxima de 27 graus. E agora, o assunto é esporte. Ontem foi mais uma noite dourada para o Brasil nos Jogos do Pan, em Lima, no Peru. Os destaques ficaram por conta do tênis de mesa, atletismo e natação. No tênis de mesa, Hugo Calderano e Gustavo Tissuboi conquistaram o ouro na dupla masculina. Os brasileiros tiveram um confronto difícil na final contra os argentinos e venceram por 4 a 2. Os atletas do tênis são integrantes do Bolsa Atleta, programa da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. Hugo Calderano faz parte da categoria pódio, a mais alta do programa, e Gustavo Tissuboi integra a categoria olímpica. E no atletismo, que teve estreia ontem no estádio de La Videna, em Lima, logo de cara, o Brasil conquistou duas pratas e um bronze. No lançamento do disco, Andressa Oliveira ficou com a prata e Fernanda Borges com o bronze. Nos 5 mil metros, Alto Belli Santos levou a prata. Os três pódios vieram com atletas beneficiados pelo Bolsa Atleta. E também no primeiro dia de disputas da natação, o Brasil dominou a piscina. Foram três medalhas de ouro. Destaque para o ouro de Léo de Deus, nos 200 metros, Borboleta. Léo agora é tricampeão nos Jogos do Pan. E o ouro por equipes no 4x100 e o novo recorde pan-americano. No quadro de medalhas do Pan, o Brasil já soma 88. 39 de bronze, 22 de prata e 27 de ouro. E a gente se vê amanhã. Fica agora com imagens dos nossos atletas que estão brilhando no Pan. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho